A entrada da seleção em campo mostra um espetáculo que há muito tempo não seguia. Nas arquibancadas, quase 50 mil torcedores. A Polônia não liga para a torcida e toma a iniciativa do jogo. Em dois minutos, a surpresa. Breitschek limpa a jogada, acerta o alvo e cala os torcedores. O ataque não faz. O zagueiro Valber vai para a frente e faz tudo certo. Mas a conclusão... Depois Neto, na cobrança da falta, carimba atrás. O Brasil insiste no cruzamento de Neto, lateral esviatix. Entrega o ouro um a um. O Brasil toma conta do campo e Evair dá entrada da área. O time joga rápido pelo meio. Na tabela de Evair com o Miller, o atacante são paulino com categoria toca fácil na saída do goleiro. Dois a um. No segundo tempo, o ritmo é o mesmo. E a Polônia aproveita a indecisão da defesa. E o capitão vazija, confere o empate. O Brasil não vence e não... Quero o máximo pelo seu dinheiro. Por isso, o Brasil não vence e não...